Olá, Catlezitos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa do BBBXD pra vocês. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vai ser super rápido, né? É só pra comunicarmos aqui a eliminação aí do terceiro eliminado da casa do BBBXD, que com 82% dos votos aí, o eliminado de hoje é o Afonso. Infelizmente, né? O Afonso saiu aí da casa. Mas, então é isso, pessoal. Essa aí é a notícia, né? Comunicada a eliminação dele. E ainda temos aqui mais cinco participantes restantes aqui da casa, né? Que no final aí vai levar um grande prêmio. Será o quê, hein? Gemas ou alguma coisa, hein? Ah, pode ser uma armadura, pode ser um passe. Vamos ver o que o ganhador vai querer, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Amanhã teremos aí a prova, né? Teremos a prova de imunidade e um novo paredão formado, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã, tá bom? E acompanhem aqui o BBB até o final comigo e com eles, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal.